e fala galera fala galera boa tarde para todos pessoal estamos em 2024 e ainda hoje a gente vê pessoas que dizem profissionais né até trabalham direitinho mas não tem aquela preocupação de fazer limpeza antes de colar cerâmica temos aqui ó o piso temos ali a cola ferramenta coisa e tal mas tem um segredo nós temos que limpar bem limpo o local onde vai colar o piso e simplesmente passar uma vassourazinha e sair colando um tempo ele vai soltar para ficar colado o piso na poeira então você tem que remover jogando água no espingo d'água e remover o máximo que puder com a vassoura de peçava para que quando for colar o piso e passar também a colher antes passa a colher no piso todinho com muita atenção nos cantinhos principalmente para tirar tudo quanto por ressalto de alguma massa que caiu alguma pedrinha que esteja alteando né para não atrapalhar a colagem né para quando for colar bater com a marreta de borracha o piso ir para onde a gente quer que ele vá então tá aí ó vassoura de peçava piso tá ali cola tá pronta ali agora é só alinhar e colocar as peças e fazer aquele aquele piso bonito nos cantinhos tem que tá tudo ó tudo raspado os cantos tem que ficar com a quina direitinha para poder quando for colar e não ter nenhum obstáculo ok fica a dica aí e vamos que vamos que a vitória é nossa um forte abraço aí para todos os nossos amigos aí que acompanha o nosso canal da vicíclo como fazer obras vamos que vamos estamos juntos e a vitória nossa a vitória nossa Obrigado.